Está começando o programa da coligação Nova Araxá. Cidadania, Republicanos, Progressistas, PMN, PV, MDB, Avante e PSF. Prefeito Robson Magela, Vice Mauro Chaves, Dote vinte e três. É vinte e três, é vinte e três, é vinte e três. Oi, gente! Começa agora o programa que é líder de audiência em Araxá. Esse é o programa Robson Prefeito vinte e três, o melhor programa da cidade. Hoje vamos falar do vergonhoso fundo eleitoral, mas você sabe o que é fundo eleitoral? O nosso candidato Robson Magela vai contar agora pra gente. Vou sim, Marquinhos. O fundo eleitoral é uma maneira que os políticos criaram para bancar as suas campanhas eleitorais usando dinheiro público, ou seja, um suado dinheiro do nosso povo. O nome oficial deste fundo eleitoral é Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Trata-se de um fundo público destinado ao financiamento das campanhas eleitorais dos candidatos. Nas eleições municipais deste ano, o fundo eleitoral recebeu mais de dois bilhões de reais dos cofres públicos. Tudo isso para abastecer as campanhas políticas em todo o Brasil. Esse fundo eleitoral é uma vergonha, não é mesmo, Marquinhos? É sim, Robson. Esse fundo eleitoral, pra mim, nem deveria existir. O dinheiro público que este fundo consome para bancar campanhas políticas deveria ser investido em áreas importantíssimas para a nossa comunidade, como saúde, educação, segurança pública, assistência social e geração de empregos. Deixar de gastar dinheiro de impostos com o povo para gastar com campanhas eleitorais é uma falta de respeito com a população, principalmente nesse momento de crise econômica. Você disse tudo, Mauro. O nosso povo está sendo desrespeitado e não aceita que as campanhas políticas sejam bancadas com dinheiro público. Neste momento de pandemia, os recursos que hoje são destinados ao fundo eleitoral poderiam muito bem ser utilizados para ajudar as famílias que estão sofrendo com a falta de emprego e de renda. Tem muita família aqui em Araxá que está passando por dificuldades por causa dessa pandemia que afetou a nossa economia. E é por isso que eu e o Mauro nos recusamos a receber o fundo eleitoral que nossos partidos nos ofereceram. Nós dissemos não ao fundo eleitoral. Nós não concordamos com a utilização do dinheiro público em campanha eleitoral. O dinheiro do povo tem que ser investido em benefício do povo. Infelizmente, outros candidatos a prefeito não pensam assim e vão usar o fundo eleitoral em suas campanhas. Mas nós não usaremos em respeito ao povo de Araxá. Nós estamos mostrando desde agora que temos o compromisso com o gasto correto do dinheiro público, que é fruto do suor do contribuinte. É isso mesmo, Mauro. E nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Peço seu voto para Robson e Mauro. Vote 23 e faça parte da Nova Araxá. Fiquem todos com Deus e até amanhã, turma. Robson, Vagela e Mauro, juntos pela renovação. Robson, Vagela e Mauro, os candidatos do nosso povão. Termina agora o programa da coligação Nova Araxá.